Vocês conhecem Saitama da vida real? Hoje eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu vou reagir o vídeo de Coach Rubens. Esse carequinha aqui não é o Saitama, mas ele vai reagir aqui. Esse caba que é altamente trincado. Cuida, Xambra! Vamos destruir e vamos reagir ao vídeo de Coach Rubens conhecendo o Saitama da vida real. Vamos embora! Vamos destruir, vamos detonar Xambra. Olha aí, velho! Olha essa panturrilha! Fibra pra tudo quanto é lado nessa panturrilha. Parece que cortaram a panturrilha dele mesmo, né? Meu Deus! Fala, galera! Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Rubens Gomes. O react de hoje foi pedido pra caramba porque esse mano é viral no TikTok, não é não, William? É viral no TikTok. O pessoal do anime bombardeou o meu Instagram pedindo pra gente reagir o Saitama. Saitama ou alguma coisa. Saitama, Saitama. Eu vi um TikTok desse cara, você tá vendo ele aí na tela já, fantasiadão de Saitama. Ele é muito definido. Mas é assustadoramente definido. Você vai... Meus heróis, tô adaptando aqui o nível de react. É um tipo de vídeo que eu tô começando a fazer aqui no canal. Os primeiros, o áudio sai um pouco mais baixo. Esse aqui eu já tô ajustando. Obrigado pelo feedback de todos vocês. Espero que vocês curtam esse formato. Deixa o like, compartilha. Mostra pra um amigo porque ajuda demais a gente continuar esse trabalho aqui. E a gente não vai só reagir. A gente vai complementar as informações do Coach Rubens. Ele sabe demais. O cara é um monstro do conhecimento. Mas a gente vai complementar aqui com a nossa parte do Marombanete. Se vocês querem treino, querem muitos treinos, querem treinar em casa, quer treino do Saitama, vem comigo que a gente tem super treinos feitos aqui em casa a partir de todos os personagens que vocês pensam aí. Saitama, Asta, Demon Slayer, Tanjiro. Tem muita coisa legal aqui. E vamos reagir agora o Saitama da vida real. O cara é o homem mais trincado do T-Tack. T-Tack. Vamos embora. Ele é Steve Happy. Ele não tem a feição muito happy. Mas ele é o Steve Happy. O Caba tem uma cara, velho. Essa cara seca, assim, de rapaz que parece que usa as coisas, né? As paradinhas. Cara. Milhões no YouTube ou... Olha isso. Olha isso, velho. Olha isso, ó. O cara, ele realmente parece o Saitama. Por isso que o cara tá fazendo sucesso aí nas redes. Esse aspecto magro aqui, esse aspecto do rosto aqui, meio seco, meio chupado. Pra quem tá fazendo dieta, principalmente naturais, que não usam hormônios, e isso é mais comum de aparecer, né? Esse aspecto muito seco. Principalmente ali nessa região do rosto, né? Por quê? Porque essa região não tem músculo, né? Então, quando o cara seca, perde gordura, o cara fica muito seco, muito chupado. Parece que ele foi sugado aí pelo cão chupando manga. E é isso que acontece, velho. Mano, ele é o desenho. Bora, o coach Rubens. É verdade, velho. Ele é o desenho. Que isso, velho. Volta de novo só pra gente ver a transiçãozinha. Olha aí. Cara, agora, o que ele tem de trincado, o que ele tem de seco, né? Dá pra ver pela roupa que ele tá usando que ele não tem tanto músculo. E isso é uma coisa comum entre os naturais. Se você é seco, você normalmente não tem um volume gigante de massa muscular. Isso eu tô falando de naturais. Se você é natural e quer ficar seco, quer ficar trincado, provavelmente você não vai ter um bom volume de massa muscular. E isso tá tranquilo, tá? Eu tô só falando aqui porque muita gente que começa a fazer exercício, começa a treinar, começa a ir pra academia, acha que vai ficar trincado igual o Ramondino. Trincado e grandão, gigante. Se você pensa em seguir pelo caminho dos naturais, do caminho da galera que não quer usar esteróides anabolizantes, então tem que ter consciência de que você vai ser um cara magro, que você vai ser um cara trincado, com uma boa musculatura, igual esse rapaz aqui, o Saitama. Mas você não vai ter um volume de massa muscular grande. Você não vai ser grande, você não vai ser gigante. Então, pra aquela galera que tá aí nessa busca, tô aqui pra ajudar vocês. Exatamente pra clarear as ideias em relação a isso. E, claro, né? Vamos se manter natural, porque se você não tem conhecimento suficiente, é melhor você seguir por esse caminho aqui, que é um caminho mais tranquilo. Você tem menos preocupação, né, papai? Cuida. Que isso, brother? O cara é o desenho... Sério, é a melhor personificação de um desenho que eu já vi. Que isso, cara? Muito trincado, velho. Muito, muito, muito. É, ele tem uma definição limpa, né? É isso que faz ele parecer tão definido. O cara é todo rasgado, velho. Todo rasgado. Todo trincado. Olha aí, cara. Olha que da hora. Shapeado, mano. Ó. Meu irmão, ele tá raspando a batata da perna com a colher? Como assim? Por que ele tava com uma colher ali? Ah, ele tava tentando tirar uma colher, ele, ó. Ó, lá, ó, ó. Ah, entendi. Ó, colocando a colher dentro da panturrilha. Pouco definida a panturrilha do mano. Cara, muita definição. Muito desenvolvimento muscular, viu, velho? É, assim, é difícil. É difícil o cara chegar num nível desse aqui, tá? Ah, não é, assim, fácil, não é, né, um mês de treino que você vai conseguir fazer isso aqui, não, viu, papai? Pô, cara, mas isso aí já é uma genética absurda, já. Nossa! Ele deve comer até sujo esse cara. O que que é, William? Caraca. Ele deve comer até sujeira, até qualquer coisa. Você acha que ele não faz uma dieta? Comer sujeira, como assim, cara? Esse passeio do Coach Hobbs aí, ele tá muito doido. Você acha que é genética do cara? Isso aí é igual camarão no fundo do mar, come qualquer coisa. É, vai comendo. Ele continua sequinho, sequinho e crocante. Mano, ele é, a pele dele é colabada no músculo, é muito encostado. É, uma pele boa, cara. Sim. Notem. Caramba, velho, olha aí o que que ele tá fazendo com a garrafa, falar em garrafa, né? Ele tá fazendo um treino aqui com a garrafa, nós temos altos treinos, temos treinos sensacionais, circuitos com treinamento de força com garrafa, com garrafa de água, com garrafa de alvejante, tem um monte de coisa aí que a gente utiliza pra fazer os nossos treinos. Ele não é um cara volumoso, não tem muito volume muscular, mas a definição dele é assustadora. Assustadora. Aí, o que que é isso aí? O que que é isso, cara? Mínima ideia, também não precisa treinar. O que 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 tu faz, mancha? Que chave é isso? Cara, é importante salientar que nem tudo que você vê na internet é assim, tipo, você vê um treino desse aqui, desse rapaz, né, ele fazendo essas coisas aí, e diz assim, ah, então ele é trincado que ele faz isso aí. Calma, calma, pensa um pouco antes de tirar suas conclusões, né? Provavelmente o cara tem um treino altamente aí, é, desenvolvido, organizado, ele não faz só isso, tá? Isso aqui é mais questão de apresentação, questão de exibição. Então, provavelmente ele treina na academia, ele faz uns treinos mais elaborados, mais complexos, não é só isso aqui não, tá? E claro, quando a gente fala de definição, quando a gente fala desse aspecto mais trincado, mais definido, a gente tem que sempre falar da alimentação. Déficit calórico é a chave pra você chegar nesse ponto, pra você definir. Então, ele tem uma organização alimentar absurda, certeza, o cara falando, ah, ele come qualquer coisa, por mais que a genética dele seja boa, ele é um cara que organiza a sua alimentação, provavelmente ele faz uma alimentação limpa, ele restringe as calorias, né? Ele faz aquele controle, aquele balanço energético necessário pro cara ficar nesse aspecto. Então, pra quem tá querendo emagrecer, tem que cuidar da alimentação, por mais que você faça o melhor treino do mundo, precisa ajustar a tua alimentação, precisa entrar em déficit calórico, pra emagrecer, pra trincar, pra ficar igual esse rapaz aqui, o Saitama. Vem, neném, 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 vem. Acorda. Um aeróbico ele faz, um cardzinho ele faz. Sim. Será que ele é um cara? Que jaba é isso, homem? Faça um exercício direito, pelo amor de Deus. Não me faça essa vergonha, não. Ele deve estar tirando onda, assim, tipo, eu não preciso errar. Ele tá tirando onda, ele tá tirando onda, ele tá tirando onda. Ele deve estar zoando mesmo, velho. Não tem o menor sentido do que ele tá fazendo, não. Ah, ele tá com mais volume até, ele tá maiorzinho. Ó, ó. Mano. Ó, isso aqui lembra os treinos do canal, hein? Treino com garrafão de 5 litros, 10 litros. Irado. Assistam os treinos do canal. Se você não tem dinheiro pra ir pra academia, quer treinar, quer treinar em casa, quer fazer um circuito irado pra você ganhar massa muscular e trincar, vem comigo. Temos altos treinos no Maromba Nerd Club. Ele é bem seco, velho. Mas ele seca tanto em alguns momentos que ele fica pura cabeça, né? Pura cabeça. Ele fica igual um tamanco. Essa piada. Escreve aqui nos comentários se você entendeu aqui. Tamanco, tamanco. Eu acho que você não sabe mesmo o que é. Olha a facilidade do cara de fazer os movimentos, cara. Ele é muito leve, deve ser também. É, leve. Ele deve ser muito leve. Mas muito leve. Que jaba é isso, macho? Tu só faz esses mugangos mesmo e eu acho que ele faz de brincadeira pra chamar atenção. Não, aí, ô Steve. Aí ele vai ter que ter uma orientação, Rubão. Você tá de sacanagem comigo, cara. Ó, pessoal, se você, se você está buscando melhorar pontos fracos no seu corpo, você precisa treinar de uma maneira consciente. Esse mano não tá fazendo isso do jeito certo, tá bom? Então, eu criei um sistema que é uma... Concordo com o Coach Rubens. Ele tá fazendo, tá metendo aqui um merchan dele aqui. Eu vou meter o meu também. Se você quer treinos organizados, treinos válidos pra você fazer em casa com a sua família, com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu filho, vem com o Maromba Nerd Club. A gente tem altos treinos aqui. Tem treinos sensacionais dos seus heróis preferidos, dos seus personagens. Desperte o herói que existe em você e vem comigo com esses treinos, tá? E vamos dar um saltinho aqui que ele vai lançar a braba dele aqui, a propaganda dele. Vamos embora, Coach Rubens! Bora! Ai, cara, e agora ele ficou happy. Ó, Will! Essa flexão aí tu faz? Não. O que ele vai fazer, velho? Olha essa panturrilha. A panturrilha dele é bizarra. É bem pequeno, né? É. Ele tá bombeando a panturrilha. Cara, Rubão, ele deve ter o que de gordura, cara? Percentual. Porra, cara. Olha, num plicômetro assim, né? Num adipômetro, deve dar algo em torno de 3%, 4%. A pele... Eu também acho. Pelo nível que ele apresenta aqui, provavelmente ele tá ali 3%, 4%, no máximo 5%. Aqui ele já tá menos definido. Já dá pra ver que ele... Isso é interessante. Eu vou aproveitar esse gancho aqui porque... A galera, quando fala de definição, quando fala de emagrecer, acha que o cara vai ficar definido e trincado pro resto da vida. E não é. Existe fase, existe momentos, tá? Então, vai ter momentos que o cara vai tá mais definido, vai ter momentos que o cara vai tá menos definido. E por quê? Porque essas fases que acontecem, elas são necessárias pra você ganhar massa muscular, pra você deixar o seu organismo se restabilizar, porque ficar definido o tempo todo não é saudável, tá? Ele apresenta aí nos vídeos aí uma definição, trincado, mas não é toda hora. Não é 100% da vida dele que ele fica desse jeito. Provavelmente ele tem épocas ali que ele diminui mais o nível de treino, que ele aumenta mais a ingestão calórica. É necessário isso pra você não destruir todo o seu sistema, tá? O corpo precisa se restabilizar e ele precisa de gordura, ele precisa de energia. Não dá pra ficar trincado toda hora, tá bom? Beleza, meu querido Né? Já deixa o like, já se inscreve no canal pra mais informações como essa aqui, que só o Aroma Night Club fornece. Caraca! Olha! Olha aí, velho! Olha essa panturrilha! Fibra pra tudo quanto é lado nessa panturrilha. Parece que eles cortaram a panturrilha dele mesmo, né? Olha aí, ele tá com a panturrilha fibrada, mas... Ele tem que fazer o calistenia pra caramba também, né? Ele não tem a menor desenvoltura dos caras, né? A gente vê que o movimento dele é um pouco... A ginástica dele é boa também. Nossa! Olha aí, ó, ele tá bem mais seco, mas ele também tá com um volume de massa muscular menor. Caraca, ele é muito seco, brother. Muito seco. Ele é muito seco, velho. Olha! Olha lá, filha... Ai, filha da mãe! Olha, velho! Olha o que ele come aí, ó! Em algum lugar das redes sociais eu já vi algum vídeo desse ele comendo essas coisas, mas... É... Como eu falei, não tirem conclusões só por causa de um vídeo. Isso aí é exibição. Provavelmente ele não come só isso. É assim, ah, se o cara lá consegue ficar seco, trincado, comendo isso aqui, eu também vou. Não é assim, né, papai? É a pau, velho! Mas isso deve ser um dia de rirpida. Isso aí é uma areia maluca. Vocês sabem quem é a areia maluca? Ó! Cara, que pele! É excepcional. Se não for genética, não... Ó! É muito, mas muito seco. Muito definido. E Steve Rapp, ele é alemão? Ele é russo, Rubão. Ô, Rubão, voltando aqui. Mas, por exemplo, nessa cena aqui, ó, que ele tá comendo. Toda comida, tipo, fora da dieta, vamos supor, ela é sempre banida de quem tá fazendo uma preparação pra definição? De jeito. Ou, às vezes, ele tá fazendo algo assim que realmente pode ser uma estratégia? É interessante a pergunta do cara, e foi o que eu falei, né? Eu acabei adiantando a informação, porque eu não assisti esse vídeo. Tô assistindo junto com vocês, tô reagindo junto com vocês. E, assim, ele pode estar numa fase de cutting, né? Comendo pouco, restringindo a alimentação. E ele tá, nesse momento aqui, saindo do cutting e tá fazendo uma refeição livre. E ele aproveitou pra fazer um vídeo, pra fazer uma graça. Provavelmente é isso, tá? Pra galera que tá chegando agora, que tá começando a entender do fitness, Existem esses momentos onde o cara, ele vai passar da fase de restrição, de cutting, de emagrecimento, de definição, pra essa fase de manutenção, onde ele sobe as calorias de propósito, ele começa a comer um pouco mais, ele come esse tipo de alimento aqui pra subir a quantidade de sódio, de calorias e etc. Então, aqui pode ser uma refeição livre, como o coach Rubens explicou, tá? Eu acho que é uma estratégia. Porque, ó, apesar de ele não ser um cara gigante, musculoso, A gente tem uma intensidade muscular. Esse cara aqui é muito fera, velho. O peito estacado, o bíceps dele é cravado, o bíceps dele é proeminente, deltóide e tudo. O que que me parece, eu vou tentar fazer uma leitura pra vocês entenderem. Ele deve seguir um plano alimentar restrito, porque ele deve gostar de ficar seco. E ele deve, em alguns momentos, se permitir fazer uma refeição de refeed. E aí ele escolhe o que ele gosta de comer. O que ele tá falando aqui de refeed é exatamente isso que eu falei anteriormente, né? Ele tá fazendo uma alimentação mais calórica, mais rica em sal e tal, etc. Um tipo, um dia do lixo. Eu não gosto desse termo, mas só pra galera entender. É o dia que o cara come uma refeição livre mesmo, repor aí as energias que ele deve estar muito fraco, deve estar muito debilitado devido à dieta. Esse tipo de coisa. Então, esse é o refeed, né? É aquele alimento bem mais top, bem mais calórico. Bela de uma dentada, do que parece ser uma broa ou um... Parece uma maria maluca. Aqui onde eu moro, isso a gente chama de maria maluca. Gente, que deve estar deliciosamente recheado. Tem uma esfirra de carne ali. E ali deve ter uma caneca de um chocolate bem quentinho, que ele vai tomar ali junto. E Rubão, e como que a gente consegue saber... Vou parar nessa pausa. E como a gente consegue saber... Fala aqui, cara. Dá uma vontade de eu comer agora o lixo salgado desse, tomar um chocolate quente, rapaz. Ó, Rubão. Até mandar um abraço aqui pro Coach Rubens, que teve uns problemas aí... Ultimamente. Esse vídeo é um pouco... Esse vídeo aqui, ele não é tão recente, mas ultimamente ele tava no hospital. Então, Coach Rubens, um abraço pra você. Quero fazer vídeo com você. Se Deus quiser, a gente vai... Vou mandar um circuito pancada. Vamos falar muito de anime. Cara, eu juro pra você. No dia que a gente fizer uma collab, eu e o Coach Rubens, a gente vai... Vou passar umas dicas pra ele. Cara, assiste esses animes aqui, que é só sucesso, pai. Vamos assistir com teu filho, com o Logan? O filho dele é lindo, é maravilhoso. Ele adotou aí um garotinho muito legal. Gosto muito do Coach Rubens. Gosto também da esposa dele. Ajudou bastante agora na recuperação. Um salve pra todo mundo. Tá? Um beijo no coração de todos vocês. E eu tenho certeza que é dúvida da galera aqui. Como que a gente pode saber que é o momento certo pra gente fazer uma refeição fora de dieta em si, né? Um pouco mais calórica. Ó, três coisas que você deve identificar. Pra ver se você deve fazer uma refeição fora ou não. Tá bom? Primeira delas, queda de performance. Se o seu treinamento, se você tá fazendo dieta há bastante tempo e tal, teve uma queda brusca de performance, sua força caiu demais, pode ser o momento de você fazer um refeite. Nem sempre precisa ser um refeite sujo. Você não precisa comer tranqueira toda vez. Você pode aumentar as quantidades só. Segunda coisa, tá? É fraqueza ao longo do dia. Sua anulência, coisa do tipo, tá vindo em momentos que não vinha antes, pode ser que as suas calorias estejam tão baixas que estejam afetando o seu basal. Então... É importante isso que ele falou. Eu vou complementar aqui pra gente dar os nossos créditos aqui. Que quando a pessoa tá fazendo dieta, principalmente quando ela tá numa fase de emagrecimento, que ela tá cortando calorias, é importante ter esses momentos assim, esse tipo de refeição aqui, por mais que seja... Por mais que impressione uma pessoa, diz assim, ah, o cara tá comendo isso, como é que o cara... Esse momento aqui, ele é necessário pra aquela pessoa que tá em fase de emagrecimento. Porque é exatamente pra repor a energia, o cara tá muito fraco, o treino tá muito ruim, o cara tá começando a ficar muito sonolento. Eu já passei muito por isso. Hoje em dia, eu não faço uma dieta tão restritiva, exatamente porque eu já tive momentos assim de tá cortando muita caloria e ficar cansado, ficar sonolento, de ir pro treino e dormir em cima da máquina, dormir assim, de fechar os olhos e de tão cansado por tá comendo poucas calorias, por tá treinando no final da noite. E esse tipo de refeição é necessário. Não é que você tem que comer toda hora, mas você vai ter que comer ali em alguns momentos pra você repor as energias que é o refeite, tá? A chance de você colocar, tá bom? Mais calorias da sua dieta. E terceiro, visual. Se você tá olhando o seu físico e vê que ele perdeu tônus, ele perdeu densidade, ele perdeu dureza, essa capacidade de você ver o músculo divididinho, pode ser também o momento de você dar um refeite pra ele encher de novo e você seguir em frente, tá bom? Correto. Na dúvida, consulte sempre um profissional. Mas é isso, cara. Que cara seco, Steve Happy. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo. Cara, obrigado, Coach Rubens. Gostei demais. E finalizando aqui essa dica que ele deu, exatamente isso. Quando você tá muito seco, muito murcho, é importante você fazer esse tipo de alimentação, esse tipo de refeite, porque vai ajudar aí a dar uma inflada no músculo, repor o glicogênio que tá faltando aí na sua musculatura. Meus heróis e heroínas, muito obrigado. Obrigado de coração pelo apoio de todos vocês. Não esqueçam de lavar o pé, não vá dormir com o pé sujo. E tudo nosso, nada deles. Vamos ao encontro do mais forte. Escreve aqui nos comentários qual é o próximo vídeo que vocês querem que eu reaja aqui. Valeu, galera. É nóis. Tamo junto e fui!